Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série Importância da Mulher e eu quero falar um assunto que é muito importante, Shalom Bait. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, é um assunto que os nossos sábios nos ensinam e quer dizer paz conjugal, paz no lar. E sim, é uma coisa muito importante. Claro que tem dias que é difícil, tem dias que dá vontade de dizer para o mundo que eu quero descer, porque é complicado mesmo. Tem dias que o maior passo de fé que a gente pode dar é simplesmente levantar da cama e enfrentar mais um dia. Mas essa é a nossa missão. Nós como mulheres, Deus nos criou com essa capacidade de comandar os nossos lares, de influenciar os nossos lares e é nossa responsabilidade. E Deus nos fez com que nós conseguíssemos ter um êxito ou nós conseguíssemos nos sentir completas somente se a gente tiver êxito no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, no nosso casamento, enfim. Você pode dizer de repente, ah, mas eu estou sozinha. Existem exceções, sim, de mulheres, viúvas, enfim. Mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, violência, rasveram e achar o Deus nos livre, mas acontece, enfim. Elas acabam ficando sozinhas. E, mas eu quero dizer que não é o ideal. As mulheres que ainda têm uma idade que podem reconstruir os seus lares, devem fazê-lo. Porque pela Torá, como Deus nos ensina, não é ideal que a mulher esteja sozinha. Ela até consegue ter sucesso, prosperar, enfim. O homem já não, tá? O homem não consegue. Mas não é o ideal. O ideal é que a mulher sim constitua a sua família, seu casamento, mesmo que seja difícil. Mas a Shalom Bait é algo muito especial. Eu quero te contar aqui um segredo. Os nossos sábios, eles dizem que a paz conjugal, a paz entre o marido e a mulher, é o recipiente necessário pra que a gente possa receber todas as bênçãos que a gente precisa no nosso lar. Por exemplo, você quer bênçãos financeiras, você quer saúde, você quer sucesso, enfim. Pra que isso possa ser derramado, né? Dentro dos nossos lares, a gente precisa ter a Shalom Bait. Então, como é importante? É a mesma coisa que você quisesse receber água, né? Então, tem uma jarra, ela vai ser derramada. Mas se você não tiver o copo, né? O recipiente, não tem como derramar água no chão, né? Deus, ele não vai derramar aquilo que você precisa, se você não tiver a Shalom Bait, o entendimento, a paz, se você não conseguir se acertar aí no seu lar, com seu esposo, com a sua família. Se tiver em pé de guerra, não tem como. Os nossos sábios também nos ensinam que a palavra Ahavá, que é em hebraico, e a palavra Ehad, que também é em hebraico, Ahavá significa amor, Ehad significa um, que é uma alusão à unicidade de Deus. Elas têm a mesma numerologia, quer dizer, elas se comparam que quando tem amor, né? Tem entendimento, Deus está ali no lar, Ele está presente. E quando Deus está presente, Ele é a fonte das bênçãos, tudo vem dEle. Então, é algo que a gente precisa se esforçar, a gente precisa rezar, a gente precisa lutar, a gente precisa pedir para Deus mesmo, para nos ajudar a manter a paz no nosso lar. Custe o que custar. Às vezes, são conflitos dentro do lar, são conflitos com os filhos, às vezes são coisas externas que tentam entrar dentro dos nossos lares, através de familiares, através de pessoas, de terceiros, mas é muito importante que a gente lute, que a gente reze, né? Se conecte com Deus, como eu sempre falo, e peça ajuda para Ele, para a gente conseguir manter. Nada pode tirar a paz do nosso lar. Não deixe, não deixe que nada venha tirar a paz do teu lar, da tua família. Isso cria um ambiente propício, até mesmo, tanto para o casal, né? Como para os filhos. É um ambiente onde há brigas, há discussão, onde a energia negativa, os filhos se sentem mais inseguros, o medo e tudo que é de ruim acaba contaminando o lar. Então, não deixe que nada externo, ou até os problemas, os desacordos, porque nem sempre a gente concorda com tudo, não é verdade? O casal em si é problema com os filhos, às vezes, que eles não obedecem, tem que ser ensinados. Tudo é trabalhoso no nosso lar. Mas, enfim, é algo que a gente precisa trabalhar, mas custe o que custar, precisamos ter chá lombaite. Paz, entendimento entre o casal, entendimento na família, paz entre os filhos. Quem tem mais que um filho, às vezes, também é complicado, tem as brigas, enfim. Então, a mulher precisa, porque grande parte do ambiente do lar, ele é influenciado pela mulher. Então, lute, chore, faça o que for preciso, mas tente manter a shalom bati, a paz no lar, a paz com o seu esposo, entre a sua família, enfim. É algo muito importante, porque se não tiver isso, não tem como receber as bênçãos e tudo que a gente precisa, como a gente precisa da ajuda de Deus, de Hashem, como a gente precisa dele pra tudo, pra tudo mesmo, pra saúde, pra prosperidade, pra sucesso, pra que as coisas deem certo. Então, sem isso, sem Deus no teu lar, na tua família, eu sempre falo aqui, independente da tua crença, eu sigo o judaísmo, eu falo aqui, mas precisa ter um contato com Deus, a tua família, você mulher precisa buscar Deus, se conectar com Ele e trazer Ele pra dentro da tua casa, pra que as coisas comecem a ter sucesso na tua vida, na tua família. E assim, tudo que você precisar, reze, peça e se esforce pra manter a shalom bati. Eu quero aqui deixar algumas dicas, pra que você possa colocar em prática, né? Quero compartilhar aqui. Uma das coisas, cuidado com as palavras. As palavras, a mulher tem muito poder da fala, mais do que o homem, a influência da mulher é muito grande. A mulher fala muito mais, né, do que o homem, e enfim, então a palavra da mulher também tem muito, muito poder. Então, se você não gostou de alguma coisa, se você precisa conversar com seu esposo, enfim, ache um momento apropriado, nunca fale num momento de raiva, momento que a situação tá sem controle, não fale, espere a hora certa, quando você tiver calma, quando o teu esposo tiver calma, converse com ele, fale se você não gostou de alguma coisa, se precisa algo ser acertado, o diálogo é muito importante, mas ele tem que ser feito na hora certa, nem que você tenha que esperar um dia até as coisas se acalmarem, mas fale no momento certo. Por quê? Não adianta querer falar, por mais que você tenha razão muitas vezes, né? Não adianta querer falar numa hora imprópria, capaz de você acabar colocando gasolina na fogueira, né? Não é nem lenha, é gasolina na fogueira e as coisas saírem do controle e ficarem piores do que estão. Então, fale no momento certo, sem raiva, se tiver um momento muito conturbado, melhor não falar e esperar. Agora, seja pacificadora, né? Tente sempre acalmar, sempre amenizar, né? Sempre contornar as coisas da melhor forma, não piorar tudo, né? Como eu disse, não atirar gasolina na fogueira, porque certas situações realmente precisam de sabedoria, precisam de calma, precisam de palavras corretas para que as coisas não se tornem piores do que muitas vezes estão, né? E o nosso Yetzir Hara, o mau instinto, às vezes, ele quer sempre ajudar a piorar as coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Saber que cada um tem suas responsabilidades, né? E fazer a nossa parte. Muitas vezes, não esperar que o outro faça a parte. Ah, eu vou fazer quando o outro fizer. Não. Faça você, reze você, busque você, tenha conexão você com Deus. E não espere, ah, eu vou fazer quando o meu esposo fizer. Eu vou fazer quando, sabe, colocar desculpas para não fazer. Faça você a sua parte, como mulher, sem esperar que o outro faça, sem esperar por ninguém. E a partir de você, como você tem a maior influência no teu lar, as coisas vão começar a funcionar. E com a ajuda de Deus, vai dar certo, vai melhorar. Sempre reze, porque Shalom Bait é uma coisa que sempre vai ser atacada. Porque se é o recipiente das bênçãos, se é o meio que a gente vai ter para receber tudo, é uma área que vai ser sempre atacada, né? Pelo nosso lado mau, mau instinto que está sempre ali. Porque se não tiver a Shalom Bait, não tem como receber, né? Aquilo que você precisa, não tem Deus, né? No meio da guerra, se não tem amor, não tem entendimento, as coisas não vão funcionar. Então, é trabalhoso, sim. Não é fácil, não. Mas é necessário. Se a gente quer ter as bênçãos, se a gente quer ter sucesso, né? Se a gente precisa, e todos nós precisamos de Deus na nossa vida, no nosso lar. E quem não quer ter sucesso na família? E, então, nós precisamos de Shalom Bait, nós precisamos rezar muito por isso, lutar muito com isso. É quase travar uma batalha para manter ali a Shalom Bait dentro da nossa casa e do nosso lar. Se terceiros, amigos, familiares, enfim, tentam minar essa paz, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento é sempre a prioridade, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aqui um pouquinho, compartilhando um pouquinho de conhecimento daquilo que a gente aprende com sábios do povo judeu. Então, você que está sozinha, que tem ali ainda a oportunidade, reze para que a gente dê uma pessoa abençoada, que vai estar contigo, um companheiro, enfim, para que você possa ter a tua família, ter o teu lar e ter sucesso e se sentir completa. Como é o plano de Hashem? Tirando as exceções, é isso que a gente precisa fazer. Beslat Hashem, com a ajuda de Deus, nos próximos vídeos quero falar também sobre essas questões de mulheres que estão sozinhas, mulheres solteiras, que pela Torá, como é que a gente pode buscar ali o companheiro, aquelas que precisam. Então, nos acompanhe no canal, dê seu like, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus possa nos ajudar a cada dia a gente ter mais sucesso nos nossos lares. E não se esquece, Shalom Byte sempre! Tchau, tchau e até a próxima!